A CIDADE NO BRASIL Eu vou de cima a baixo na linha do Equador Eu vou voando no Planador Eu vou de cima a baixo Eu vou soltando pipa, saltando meridiano Eu vou perder a linha se eu não mudar o plano Eu vou rolar nos trilhos correndo na paralela Eu vou olhando pela janela Eu vou na paralela Outras palavras, outras peles loucas Outras belas, belas ventos Outros tempos Aí são outros quinhentos Outras palavras, outra escuta, escuta Outras fontes, outras vozes Outras tempos Aí são outros quinhentos Aí são outros quinhentos Aí são outros quinhentos Outrasлы Outras Obrigado.